avisar aqui, só pedir para avisar que todos os workshops estavam em uma live no YouTube também. Então, enfim, apoio para vocês. Pode aparecer no Instagram. Sim. Bom, eu sou o Antônio, eu sou um pouco de mim, sou jornalista, sou de Salvador, hoje eu estou trabalhando em projetos de informações, e estou também trabalhando no SFG, mas eu tenho hoje eu trabalho um pouquinho menos de dados, mas há muito tempo eu trabalho no pessoal de dados, no workshop, e a ideia é a gente falar aqui do de SQL para a data municipal, tem muito tempo que eu trabalhei no correio, para tomar no Salvador, então sempre que a gente trabalha com dados principais, e para quem trabalha no trabalho de local, é sempre muito desafiador, muito desafiador, né, conseguir, a gente, a gente pega essas bases nacionais, eu comecei a trabalhar com SQL, então a gente pegava uma base nacional, eu só queria dados da Bahia, e eu não conseguia recortar isso para trabalhar no Excel, então eu usava o SQL para sempre reduzir aquilo para mim e poder trazer para a gente trabalhar, então é esse muito útil, então a ideia, se vocês puderem acessar o PPT, está ali, é o de cima, baixar essa base de dados, que são de 400 MB, mais ou menos, é o de uma de clima para baixar, e esse form, é só uma pergunta, é de 0 a 10, alguém aqui já trabalha, ou já trabalhou com SQL, é ter uma ideia do que vocês conhecem de SQL, e no final vou perguntar aqui em pouco para saber se ajudei em alguma coisa ou não. Só um alinhamento antes de expectativas para quem está aqui, porque eu sei que o quadro é meio desesperador, a gente às vezes tem que escolher entre várias outras oficinas legais que tem ao mesmo tempo, então assim, já de cara, para quem já trabalhou com SQL, é até o professor chegar, porque ele fica totalmente à vontade, a gente avisa, a gente chega na oficina e não avisa as coisas que a gente gostaria, então, para fazer esse alinhamento, isso aqui é o workshop básico, para quem, assim, não tem conhecimento nenhum de SQL, então vamos começar do zero, e para quem já mexeu, eu vou tentar chegar até o join, tá, então vou passar pelos comandos básicos até o join, vou usar o microdato do DataSus, eu vou, eu peguei esses dados, na verdade, da parte dos dados, que eu conheço o projeto aqui, ele já tem esses dados mais, mais chegados do próprio DataSus, e na verdade, eu vou ter 28 milhões de mortes, mas eu vou reduzir ela um pouco para a gente trabalhar no DataSus, porque a gente trabalha a história completa no DataSus, mesmo no DataSus, ela, pelo menos na minha máquina, bem por uma máquina, na minha máquina, cada pesquisa que eu fazia no DataSus, que eu fazia no DataSus, às vezes, durava 10 minutos, então, assim, você comete um erro, e aí, você tem que esperar 10 minutos rodar com ele para você, que não era prático, então, eu reduzi, a gente vai trabalhar só com o DataSus 2020, que já é um milhão e meio de mortes, e é essa fase que eu estou pedindo para vocês baixarem. E aí, a gente vai usar o DataSus para, com esses comandos, descobrir algumas coisas legais, assim, nessa base. Mas, enfim, isso é só para você, para quem está aqui, saber, de novo, quem já trabalhou com a SQL, conhece, quem já tem experiência, fica totalmente à vontade de se achar que é muito básico. Bom, aqui, são, para vocês acessarem isso aqui, o PPD, onde tem todos os, assim, os comandos que a gente vai usar para servir aí de guia também, enquanto a gente está trabalhando. E essa é a base da DataSus 2020 aqui para vocês baixarem, certo? E aí, eu vou aqui fazendo as coisas, mas é muito importante que ninguém fique para trás, então, se você ficar para trás, com a Rokrit, que eu vou tentar ajudar para a gente caminhar todo mundo junto, certo? Então, vamos lá. Bom, então, vamos, todo mundo já baixou a base? Tá, então, eu vou sair aqui do slide, porque espero que todo mundo já tenha entrado também, e vou, então, partir para o DB Browser, eu estou apanhando aqui, eu cheguei meia hora antes, porque eu não uso Mac, quando eu vi com a laboratória de Mac, que eu entrei sem desespero, enfim, aí eu estava aqui treinando no Mac, para ver como é que era o caminho, inclusive, esses caminhos aqui, são no meu DB Browser, que é o Windows, então, aqui no Mac, vai ser um pouquinho diferente, mas fica aí para vocês, depois, quem quiser fazer isso em casa, tem aqui o guiazinho, certo? Então, bom, aqui no Mac, pelo que eu aprendi, há meia hora atrás, vocês vão aqui no Launchpad, aqui embaixo, e aí aqui vai ter um ou dois pontinhos, e vocês vão procurar o DB Browser aqui, certo? Aqui embaixo, de novo, aqui embaixo o Launchpad, e vamos abrir o DB Browser. Calma aí, como é que fecha isso aqui, aí já começa a apanhar, tá vendo? É para fazer o quê? Depois eu preciso de uma oficina de Mac. E ainda tem outro problema, esse DB Browser está em inglês, o que eu tenho aí, está em português, então todos os comandos vão ver nós. Os comandos não, os comandos são os mesmos, mas a navegação ali, de como chegar nas coisas, peço por favor que vocês façam a tradução aí. A interface é completamente diferente. Enfim, vamos lá, vamos juntos aqui, porque ninguém solta a mão de ninguém, e vamos nessa. Bom, vocês estão vendo essa interface aqui, né? Não, não, né? Pois é. Então, já sei por quê, porque eu estive mexendo aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Obrigada. Vocês estão vendo essa carinha aqui, né? Sim. Beleza, tá? É... Aí, pra gente começar a trabalhar, a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo banco de dados, certo? Então a gente vem aqui em new database, tá? E salvar como... Eu vou chamar aqui de data surge. E aí, nesse where aqui, eu vou botar o desktop. New database, dá um nome e escolhe aí onde ele vai ficar. Salva. Ele vai abrir essa janela, a gente pode ignorar, dá cancelar aqui, certo? Tudo bem? Aí, o passo seguinte é a gente importar a tabela que a gente baixou, né? O CSV que a gente baixou. Então a gente vem cá em cima, file, import, table from CSV. Aprendi isso agora também. Joga o mouse lá pra cima e vai aparecer uma barrinha preta aqui em cima. I file, import, table from CSV. Não, por favor. Por favor. Obrigado. 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 Tá, aí a gente Bom, vamos lá Vamos lá, pessoal Table from CSV E aí a gente procura lá onde salvou Não ficou em downloads aqui Data SUS E open Tudo bem? Aí ele vai abrir essa janela Todo mundo comigo aqui nessa janela? Ficou bonitinho assim? Todo mundo tá bonitinho? Tá O que acontece? Às vezes vocês vão abrir E não vai tá bonitinho desse jeito a tabela E aí vocês vão ter que escolher Mudar o separador Por exemplo, muitas vezes vocês vão abrir A base aqui e ele vai tá assim Porque ele não identificou O separador que ele tá usando nesse CSV É vírgula Então, às vezes quando o CSV é separado Por ponto e vírgula Vocês tem que procurar Aqui qual é o separador do CSV Pra ele ficar certinho E observem se essa caixinha que tá marcada Pronto É importante tá marcada Porque se não tá marcada A primeira linha Ele fica com o cabeçalho A primeira linha da base vai ficar como sendo o cabeçalho A gente quer que... E aí os nomes dos campos ficam fio de um, fio de dois Então a gente tem que dizer pra ele Que o nome das colunas Tá na primeira linha Beleza? Então estando bem Ah, uma outra coisa importante Que às vezes a gente tá zica Quando a gente abre É esse encoding aqui Que às vezes é o TF Os dois mais normais Que vocês vão Provavelmente conseguir acertar a base Caso ela venha com o encoding esquisito É o TF8 e esse ISO 8859 Mas se vocês virem que aparece com algum caractere especial ou estranho Vocês só mudam o encoding e normalmente dá certo Então tá, vou dar ok aqui E aí ele vai demorar Um minutinho aí pra... Vamos cortar Beleza? Beleza? Aí aqui vocês vão observar que vai aparecer A tabela que a gente portou aqui Nesse tables aqui Então essas são as tables da nossa base de dados Por enquanto só tem uma E clicando pra baixo aqui A gente vê todas as colunas que tem Que tem nessa base de dados Toma aí que agora eu fiz algo que eu não sei o que eu fiz Ah, eu fiz um disco E aí E aí E aí E aí E aí Aqui vocês vão ver todas as colunas da nossa base, certo? Tá, aí o que a gente vai fazer, tá vendo essas duas janelinhas aqui, vamos fechar essas janelinhas do lado direito, até a gente chegar e ver essa mesma aqui, igual, tá vendo database, tables e tudo mais aqui, db schema, tudo bem? Pronto, vamos deixar ela quietinha ali, e aqui no meio a gente vem em execute sql, pronto, aqui é onde a gente vai brincar. E aqui a gente abre, porque é sempre legal trabalhar com o esquema da nossa base aqui do lado, pra gente poder consultar o que a gente precisar enquanto a gente tá trabalhando. Então, vamos lá. Aqui, de novo, aqui a gente tem a nossa tabela lá, nosso CSV com todas as colunas, que é uma lista das colunas. aqui, nessa coluna do meio, a gente tem o tipo de dado, então aqui na coluna ano eu sei que é um dado inteiro, na coluna sigla da UF é um texto, enfim, aqui tem todos os tipos de dados e a gente consegue ter uma visão do que a gente tem de informação na nossa base, certo? Diga. Tem umas colunas que deveriam estar no mundo inteiro, então um texto, dá pra fazer isso, mas eu não vou chegar nesse ponto. Dá pra mudar e dá pra você, tipo assim, não mudar, mas em determinada pesquisa, determinada query, você, ah, eu quero que nessa query ele transforme, tipo, isso aqui numa data realmente, assim, um formato data, um formato, mas deixa na base do jeito que tá, entendeu? Sim. Então dá pra mexer nisso. É, então vamos lá, todo o principal comando do nosso, do SQL, a gente vai sempre começar com select. Depois desse select, a gente vai dizer pra ele qual é a coluna que eu quero que ele selecione, então, por exemplo, se eu digo aqui, selecione ano, vou usar maiúscula e minúscula pra ficar bonitinho. Assim, não tem problema no SQL, maiúscula, minúscula, em geral, os comandos são escritos em maiúscula e minúscula, tipo, o comando select é em maiúscula e a coluna em minúscula, isso é porque, assim, é uma conversão um pouco de, pra facilitar as leituras dos comandos, mas pra ele, se tá em caixa alta, caixa baixa, não faz a mínima diferença, ele vai funcionar comandos. É, então, select ano, por exemplo, aí depois de select eu vou dizer from, que é de onde, porque nesse momento a gente só tem uma tabela, certo, na nossa base de dados, mas a gente podia ter 50. tá vendo? Então, o from vai dizer de que tabela que eu vou puxar essa coluna. Alguém sabe fechar isso aqui? Ok, obrigado. Aí eu vou botar, então, from e vou dizer qual é a tabela, que é a tabela DataSuite. Tá? É... Oi? Não, vamos lá. Digita, é, escreveu. Não, é direto, é direto, select ano from DataSuite. Porque você, quando a gente gostou, ficou direto em pó azul e rosa. Tudo novo. É, se a gente já sai, tinha... Aí, espaço. Ah, espaço. Aí. Aí, espaço. Espaço. É, aí, assim, também a separação de linha no SQL também não faz diferença, por isso que vem tudo numa mesma linha, o mundo inteiro. Ele vai funcionar, mas a gente separa as linhas e pula pra ficar uma leitura mais fácil. Então, por exemplo, se eu der esse comando aqui, select ano from, ele vai e der play, desculpa, pra rodar aqui, a gente vai nesse play aqui, ou, no Windows, é apertar F5. Eu não vou usar F5 aqui, porque eu não sei se ele pode explodir. Então, é, no Windows é F5, ele também roda. É, comando de enter. Comando de enter aqui? Comando de enter. Ah, olha só. Aí, eu só vou baixar aqui pra gente... Então, tá. Ele trouxe a coluna ano inteira, sozinha, pra base de dados inteira. Então, aqui embaixo a gente consegue ver. Ele executou sem erros, 1 milhão e 500 mil linhas, que retornou aqui em 0.1 segundo. Enfim. É... Beleza. Então, aqui eu posso botar as colunas que eu quiser, inclusive todas. Pra botar todas, basta botar asterisco. Tá? Então, se eu boto asterisco, select... Select asterisco from data suiz e rodar, ele vai rodar a base inteira aqui. Diga, né? Assim... Não, tchau. No. Pois não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, eu vou... Não, não, não. Você sentiu... Aí, a gente vai... É... Aí, é só... Tudo bem? Beleza. Eu vou só pedir para vocês agora voltarem aqui nos slides, no slide 5, e abrirem esses dois links no navegador. Pesquisa CID e municípios IBGE. Tirando o Lucas, quem é que não é de São Paulo? Ótimo. E onde vocês são? São Paulo, capital, o resto de todo mundo? Ótimo. Quantos mais municípios, melhor. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso DB Browser, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer, eu tenho aqui uma tabela de 1 milhão e 500 mil linhas. Mas a gente está falando de dados principais aqui, então cada um imagino que tem a curiosidade. Isso aqui, desculpa, não apresentei a base para você, é a base de mortes do DataSource. Então, vocês vão ver ali que tem data do óbito, a hora do óbito, a naturalidade da pessoa, a data do nascimento do cidadão, a idade que ele morreu, o sexo, a raça, um monte de informação do sujeito. Lá pelas tantas, ele vai ter a causa da morte. Enfim. Quem já tiver olhado a base do tabinete do DataSource no site deles, que você consegue navegar, tipo, por causa e tal, é daqui que sai. Só que aqui a gente está olhando o micro do micro. Cada linha é um sujeito que morreu. E lá já são os dados agrupados. Isso que é a grande vantagem, você conseguir trabalhar com o micro, você consegue fazer os agrupamentos que você quiser. Então, vamos dizer que eu queira olhar os dados só do meu município. Aí, eu vou aplicar o filtro. No SQL, o filtro, a gente usa o comando, chama where. Tá? Então, eu vou selecionar todas as colunas da tabela DataSource, onde, né, where, a coluna, e aí eu vou olhar aqui, que é a coluna, tem uma coluna disso, e de município, de município residência. Só que ele, repare, o ID município residência, é por isso que essa coluninha do lado, usar isso do lado é legal, ele é um inteiro. Então, ele é um número, certo? Então, eu quero que esse número seja o número do meu município. Como eu sei o número do meu município, aí que a gente, por isso que eu pedi para vocês abrirem aqui. Então, cada um vai jogar o número do município aqui, nesse site aqui do BGE, e vai puxar o código aqui, tá? Dá um CTRL-C mesmo ali no código. Acho que o CTRL-C, na verdade, não funciona. Ah, porque é command, né? Pegadinha. Agora foi. Então, joguei aqui o nosso código, cada um vai ter o seu aí. E aí, a gente vai botar onde o ID, então, na coluna ID, município residência. ID. Aí, reparem que, na hora que eu vou começando a digitar, ele te dá até as opções aqui, ID. Aí, você pode selecionar aqui e jogar. Ou, senão, você pode digitar. onde ID, município residência é igual ao número. Certo? E aí, eu vou dar o play. aí, reparem que o ID, município, então, aqui são todas as mortes de 2020, no meu caso, aqui em Salvador. No caso de vocês, vai ser município de vocês. Beleza? Do lado? Cara, não sei se eu consigo... Será que é Command e Control mais para eu aumentar aqui? Aí, ó. Pronto. Pronto. Vamos nessa. Se a gente fosse ser bem inscrito aqui, na verdade, esse... Para quem perguntou se dá para transformar, nesse caso aqui, eu não usaria o ID, município residência, como inteiro, né? Porque ele é um código. E, quando é inteiro, ele está entendendo que só um número. Ele faria cálculos, né? Então, o ideal seria tratar ele como uma string, né? Como um texto. Se eu quiser fazer isso, é só botar ele, inclusive, aqui entre aspinha, aspinha simples. Nesse caso aqui, ele vai funcionar também, tá? Direto, ele vai entender que aquilo ali dá na mesma. Mas o ideal mesmo seria transformar na base, para não ficar... Mas eu não vou entrar nesse método que não... 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 Beleza. Agora, digamos que eu queira olhar, além de só do meu município, eu quero filtrar alguma outra coluna. Por exemplo, eu quero descobrir os bebês que morreram na minha cidade no ano de 2020. Ou alguma outra condição, né? Vou usar aqui bebê. Para ser bebê, eu vou dizer que ele é menor do que 3 anos. Ou menor ou igual a 2. Então, para criar uma outra condição, vou botar aqui, a gente usa o AND. Tá? Então, você botou uma condição, WHERE, uma condição, AND, qual a outra condição? Que a idade. Então, aí você vai na coluna que você está querendo filtrar. Tudo aqui, se a gente estivesse trabalhando em uma planilha no Excel, a gente está aplicando aqueles filtros, tá? Então, vou botar aqui menor ou igual a 2. Ninguém morreu? É. É que é o momento é esse. Ah, tá. Não morre. Não morre. Eu vou ter uma vez. Está com um bardzo menor. tudo bem com esse comando? a gente pode botar o and ou o or se eu quiser eu pedir que ele seja menor do que 2, agora digamos que eu quero bebês e idosos, por exemplo então eu quero ele menor do que 2 ou maior e aí eu tenho que repetir, idade maior do que 50 óbvio maior do que 60, né? se não, daqui a pouco sou idoso beleza? foi ah, boa o que que aconteceu? o id do município de residência o que que ele fez aqui? e aí é importante a gente por isso que é importante a sintaxe ele pegou o id do seu município e idade menor que 2 então dentro do seu município ele entendeu que era idade menor que 2 ou qualquer outro município com idade maior do que 60 e aí ele não é exatamente isso que a gente quer então pra eu dizer que eu quero isso dentro da idade eu vou dizer o end igual a matemática aqui vou botar end entre parênteses ou uma fórmula de Excel, né? que a gente faz então o end agrupado idade menor que 2 ou maior ou igual a menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 60 aí ele considerou essas duas em uma só e aí vai funcionar tudo bem? uma coisa que eu falei aqui no começo é que eu usava muito na verdade às vezes até uso também ainda se eu quero pegar uma base nacional como essa puxar os dados do Salvador ou fazer uma filtragem dessa e depois porque é muito mais rápido e eu quero fazer uma coisa simples e construir um gráfico eu pego isso aqui do jeito que tá filtrei aí baixo esse CSV que agora eu reduzi de um milhão e meio pra 13 mil linhas e baixo como CSV e jogo numa planilha e aí trabalho numa planilha entendeu? então assim ela é muito o que SQL me ajudou foi a perder medo das planilhas e conseguir realmente pegar essas planilhas gigantescas e trazer pra pra eu conseguir trabalhar mas vamos seguir nossa análise aqui então beleza então a gente tem aqui o a menor que 2 e tudo mais baixo ou por control 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 eu só queria apagar isso aqui eu vou tirar aqui a idade e vou passar pra um outro comando tudo bem com o where? alguma dúvida aqui? beleza vou passar agora pro próximo comando que é o comando quando a gente se a gente tivesse trabalhando uma planilha seria a gente usaria a tabela dinâmica que é pra agrupar os dados então digamos que eu queira agrupar pela causa da morte das pessoas das pessoas na minha cidade então de que que elas morreram tem uma tem uma linha uma desculpa tem uma coluna aqui que eu vou procurar aqui causa básica então eu vou é pegar essa coluna aqui e vou agrupar eu quero saber quantas pessoas ou seja de que que é esse x número de pessoas morreram na minha cidade né? então eu quero que ele fique colocado por causa então eu vou dizer group by o nome pra isso é group by causa básica tá? aí vamos dar o play só pra vocês verem é o que vai acontecer pra ver a minha causa básica ele deu um negócio muito doido porque ele pegou e agrupou a causa é então a causa ela só aparece uma vez mas os outros dados ele reparem que a causa tá até em ordem alfabética ele agrupou mas ele ele não soube o que que ele poderia fazer com os outros dados então a rigor ele pegou a primeira A039 e me jogou uma linha eu não quero isso eu quero que ele conte quantos A039 tem quantos A041 tem e assim sucessivamente né? pra fazer isso em vez de eu pedir todas as linhas aqui em cima que eu tô fazendo com asterisco eu tô pedindo todas as linhas eu vou dizer pra ele eu só quero a causa básica opa causa básica e na minha na segunda coluna eu vou querer que você conte quantas linhas tem por causa básica aí o comando aqui é o count e abre parênteses e fecha aqui é igual a como se fosse uma fórmula do Excel você vai dizer pra ele eu quero a causa básica e o count no slide se vocês forem olhar o slide ele eu coloco essa observação assim sempre lembrar que quando a gente faz um grupo aqui no select eu tenho que ter a coluna que está no group by tá e o que que eu tô querendo fazer de agregação nesse caso aqui eu quero contar a causa básica e aí eu dou play então eu tô agrupando por causa básica e estou contando por causa básica beleza tá agora só que ficou fora de ordem né então pra gente ordenar isso tem outro é só botar uma outra linha o comandozinho order by e aí você vai dizer qual é a coluna que você quer que ele ordene e aí eu vou dizer pra ele que eu quero que ordene pela coluna count asterisco e aí deixa eu ver se eu não sei qual o padrão nunca sei qual o padrão se é ascendente ou descendente vamos rodar é ascendente pronto se eu quero que seja descendente eu boto 10 descendente e aí roda pronto no meu caso em Salvador a causa de mortes é B342 aí então aquele site vai nos ajudar que eu pedi pra vocês abrirem não sei como é que ficou de vocês aí mas dá pra pesquisar o sírio aqui B342 no meu caso aqui é infecção por coronavírus acredito que todos vão ser isso dado que é 2020 tá agora tem um negócio interessante que eu tava brincando aqui e eu observei reparem nessa 4 aqui X954 aqui no caso de Salvador não sei como é que tá depois de vocês e se vocês quiserem comparar ou sei lá pegar o top 10 do município de vocês versus o top 10 do Brasil inteiro aí vocês só apagam esse filtro então não quero do meu município eu quero de todos tira o filtro e ele vai então você vai conseguir fazer a comparação de um e outro tá então no caso de Salvador me chamou a atenção por exemplo esse X954 no Brasil inteiro ele aparece em 12 no caso de Salvador ele aparece em 4 né o X954 depois se vocês quiserem olhar aí é morte por agressão por arma de fogo se eu não me engano então é né assassinato homicídio where and e principal evidência uau tudo bem até aqui? sim beleza é só pra gente ver por exemplo digamos vocês querem fazer aí ou querem dizer pra mim digamos que em vez de contar as causas básicas ou saber o ranking das mortes ali das causas de morte eu quisesse saber a média de idade dos mortos é como é que a gente faria aqui? coluna quais são as colunas que eu queria deveria ter aqui? idade né então vou jogar aqui idade no group by também porque eu vou querer que ele agrupe por idade e em vez de contar que também poderia ser uma análise legal né contar quantas pessoas morreram de cada de cada ou na verdade pronto é isso aqui mesmo eu quero só contar quantas pessoas morreram de cada idade a média é um outro é um outro que eu já vou fazer então quero contar por idade aí em Salvador no caso morreram mais pessoas de 70 anos 82 beleza? então isso é group by se eu quero saber a média de idade das pessoas que morreram em Salvador em 2020 eu posso eu não preciso nem agrupar na verdade eu vou querer fazer o que? a média da coluna idade então tiro o group by aqui e o order e jogo aqui o comando essa continha em vez de count não vai ser count e não são todas as linhas eu vou querer contar a média de idade pronto tudo bem gente eu tô indo muito rápido aqui deu pra entender a lógica de fazer os cálculos e de agrupamentos e aí se a gente quiser saber a média de cada município você precisa que eu quero fazer isso é uma coisa que eu tenho que fazer se você quiser fazer a média de cada município pô isso é legal a gente vai tirar o o filtro e aí diga lá quem se arrisca aqui pra fazer o group by id município residência exatamente beleza na verdade qual foi o problema aqui exatamente é como depois é até e aí vou logo ordenar aqui pra pronto aqui a idade mais baixa desse município aqui 1200435 que tem que ver qual é foi a idade mais baixa a média de idade mais baixa das pessoas 31 anos muito provavelmente deve ser um município bem pequeno que morreu pouca gente porque não sei se faz nenhum sentido isso aqui aí é começa o nosso trabalhinho de apuração mesmo de o que está acontecendo é eu posso querer inclusive um negócio aqui é filtrar municípios é normal assim quando a gente está trabalhando com populações é se é um município pequeno com poucas mortes essas poucas mortes vão definir a média né então se é um município sei lá de mil habitantes que morreram 10 e desses 10 3 tinham perto de 30 é esses né essa essa média vai ficar muito tendenciada sei lá se a gente está falando por por esse número pequeno então nessa nessas situações é normal que a gente faça um filtro pelo tamanho do município é mas não temos o tamanho do município aqui então esqueçam mas se tivesse o tamanho do município que a gente vai ver depois como poderíamos ter o tamanho do município aqui que é pelo join mas aqui eu poderia filtrar por municípios acima de tais mil habitantes pronto vamos filtrar pelo número de mortes é dá mas aí primeiro eu preciso saber o número total de mortes dos municípios né e aí eu tenho que usar um negócio que se chama subquery que aí seria o seguinte eu vou mostrar muito rapidamente aqui porque não era objeto mas já que a gente se veredou por aqui aí o que acontece eu tenho aqui os municípios de residência para eu saber a quantidade de mortes em cada município agora deixa eu pensar eu tenho que somar o número de mortes de cada município certo isso então vou somar eu vou pedir que vocês acompanhem aqui por mim certo e não vou ordenar até ordenar vai deu algum erro eu tenho que somar não é somar é contar eu tenho que contar eu vou contar o número de linhas para ele agrupar por ID de residência certo pronto agora eu perdi aí aquilo ordenou beleza aí como é que eu vou fazer a subquery o que a gente estava já me esqueci o que a gente estava querendo fazer tá boa tem uma coisa legal aqui que é o seguinte eu não falei para vocês que é usar o aliás então esse count asterisco reparem que o nome dessa coluna é count asterisco mas eu posso chamar ela de outra coisa para chamar ela de outra coisa é só botar S então eu quero que o count asterisco seja chamado de sei lá número de mortes e aqui e aqui que eu posso botar e aqui que eu posso botar order by número de mortes aí notem que já mudou aqui para número de mortes beleza e aí como é que eu vou fazer agora eu quero fazer um filtro aqui dentro vamos lá eu vou fazer aí para fazer a subquery que já é um pouquinho típico mas avançado a gente vai fazer o if aqui antes do select eu vou chamar de t1 s parede eu já vou explicar aqui o que a gente está fazendo tá aqui a gente está dizendo minha negligência aqui para encaixar alto e baixo tá eu peguei isso aqui e chamei de uma tabela é como se eu estivesse criando uma tabela tá que é só essa tabela aqui desse resultado que a gente fez então e chamei ela de t1 então com a t1 sendo essa aqui que está em parênteses eu vou criar uma outra query aqui select aí começa a select de novo que já não é mais essa 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 base da direita eu já estou trabalhando só com essa aqui agora nessa nesse select então eu vou selecionar o id município é a gente queria fazer o que mesmo? por idade né tá então eu preciso o filtro será que será que o air cloud é o maior do que 100 é isso seria o que eu consigo fazer se você filtrar aqui dentro esse cara aqui vai ser um grupo de municípios com mortes acima de tantos aí você teria que dar um join na tela não mas eu não consigo eu não consigo nessa de cara botar o filtro por contagem só usando o heavy é é na verdade é porque aqui eu precisaria trazer a idade né o que que ó vamos lá rapidinho deixa eu ver se isso aqui dá certo só um segundo senão eu vou de heavy ó o o a o o Obrigado. Ah, pronto. É até mais fácil. É mais fácil que mais não. Vamos lá. O que a gente fez aqui? Select ID município. E aí eu fiz dois cálculos. Agrupando por ID município, eu fiz a média da idade e a contagem do número de linhas para cada município. Com isso, eu estou tendo duas colunas. Uma de média de idade e a outra de número de mortes para cada um desses municípios. Beleza? E aí o filtro, quando eu faço um group by, depois que eu fiz o group by, para filtrar dentro desse grupo, dessa conta já feita, em vez de usar o where, eu uso um comando chamado have. Have. Oh, Jesus. Tá, have. O que eu quero que ele tenha? Aqui a gente falou, count do número de mortes. Ou, na verdade, o número de mortes, dá na mesma? Maior, sei lá, do que 500. certo? Aí, eu cheguei lá. o filtro que eu vou botar aqui vai ser o que vai definir o número de mortes aqui. Vai ser o que vai definir, na verdade, o município, né? e o count asterisco é o número de mortes total para aquele município, né? O estado do plano de porto e o município. Sim. Então, esse grupo de municípios tem que ter mais mil mortes para entrar no calmo da média. Tem que ter mais mil mortes totais. na verdade, o que ele está fazendo é que ele está calculando todas as médias e ele está fazendo todas as contagens agrupadas e depois disso ele está aplicando esse filtro do Rébio. Ele mostrando só alguns que tem esse filtro. Exatamente. Que considera maior do que mil. Que tem mais do que... Que no número de mortes tem mais do que mil. Tudo bem? Mesmo? Então, tá. Vou passar para o próximo. O Rébio vem nada mais do que um R para a coluna ocupada. É, exatamente. Exatamente. Isso aí. Não me pergunta por que é assim, mas é assim. É. Não é tipo... É... Beleza. Vamos para o próximo comando que é o seguinte. Se a gente quiser... Vou apagar esses cálculos todos aqui. Vou apagar o group by. E, digamos, não existe... Até existe. Na verdade, não. Não existe uma coluna que diga onde que o cara... É... O estado ou a unidade, né? O F que o cara mora. Existe um sigla UF, mas é sigla UF do óbito. Onde ele morreu. Mas eu quero saber, assim como a gente estava olhando até agora o meu município de residência, eu quero olhar só o meu estado de residência. Então, em vez de Salvador, eu vou olhar para a Bahia. Então, o que eu vou fazer? ID... Só que o único dado que eu tenho que é próximo, né? Que pode conter a Bahia é justamente o de município de residência. Eu vou manter aqui o município de residência no UF. E aí, como é que é a lógica desses códigos de município do IBGE? Os códigos de município, sempre os dois primeiros algarismos, são a UF. Então, esse 29 aqui é Bahia, o 43 aqui é Rio Grande do Sul, 17 é Tocantins. Então, o que eu vou fazer? O ID município-residência, ele não vai ser mais a igual 0, 9, não sei das quantas. Eu quero que ele seja, ele me retorne todos os municípios que comecem com 29. E aí, como é que eu vou... O comando, em vez de ser igual, vai ser like. Então, e aí, dentro do like, eu até deixei uma tabelinha no like ali, que tem diferentes comandos que você pode usar. No caso aqui, eu quero que comece com 29. E aí, não vou esgotar aqui todas as possibilidades de qual é a sintaxe de cada comando, mas, no caso, aqui, eu vou usar 29%. Então, o 29% significa que eu quero que ele me retorne todas as linhas onde o ID município-residência é 29 qualquer coisa. E qualquer outra coisa que vier depois. Então, 29%, ele me retornou aqui. É, eu só selecionei o ID município-residência. Mas ele... Deixa eu botar aqui a gente. Na verdade, posso botar só a gente com isso. Então, ele me voltou só as coisas da Bahia. Está vendo? Tudo 29%. Se eu fizesse a contrária, o que não faz o menor sentido, mas só para vocês verem, se eu botar o porcento antes, eu vou dizer assim, qualquer coisa que termine com 29%. Aí, ele pegou todos os municípios e terminam com 29%. Nesse caso, não quer dizer nada, eu acho. Mas... E se eu botar 29% dos lados? É qualquer coisa, 29% qualquer coisa. Então, em algum lugar, você vai ter o 29%. Aí, pronto. Ele trouxe isso aqui também. E aí, tem vários. Aí, você pode usar, tipo, 29% isso aqui, que quer dizer, quando você usa underline, que tenha 29% e mais alguma coisa de uma só casinha. Ele provavelmente vai retornar nada, porque todos os 29%, está vendo? Ele botou zero. porque tudo que tem 29, tem mais números do que um. Depois, tem mais algarismos, tem mais só um. Mas se eu quero que tenha só um, enfim. Aí, vai depender muito da base que vocês estarem trabalhando, mas vocês saberem que o like permite que você procure, faça filtros, fazendo recortes daquela string, ou daquele campo ali. Então, qual é o algarismo quando a gente tem o CPF? Você sabe? Assim, pegar um trestinho, o CPF, para ver se bate também. E, a gente vai ter um nome, para ver se é uma região de cima, que seja um nome. O princípio dá. Aquele tem três asterisco, depois três asterisco, você já tem o algarismo do mesmo. É, tá. Você vai filtrar linha só, e o CPF, que seja um aquele ali. O problema é que, nesse tipo de análise, normalmente, o problema é que pode ter dois CPFs com a mesma sequência. É, 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 se não tiver, a gente entra com um pedido de like. É, beleza. Tudo bem com like aqui? Agora vamos de outra brincadeirinha legal. É, quando a gente fez o, idade, 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 lembra que a gente fez isso, né? Idade, que é um trasterisco, é, idade, idade, né? A gente fez isso no nosso município, para ter as idades das mortes. Olha que beleza. Cansou de mim. Ele fechou. Fechou. Deixa eu ver se ele salvou algum troço. E aí o o o o o o o o Obrigado. Obrigado. Excelente. Obrigado. Excelente. Ah, gente, vocês vão perdoar, vou fazer tudo em caixa baixa, né? Quando vocês forem escrever o código de vocês, forem publicar e tudo mais, vocês vão fazer bonitinho, né? Tá, a gente tinha feito isso, né? Os nossos municípios, eu só não fiz o filtro do município aqui, mas a gente tinha aqui nossa... A gente fez isso em determinado momento. Mas, assim, isso aqui fica estranho, né? Porque você fazer uma análise, né? De tipo assim, pô, que faixa etária, ou que tipo de jeito, né? Tipo, adultos, idosos e tal, morreram mais. É difícil. Então, digamos que eu queira fazer agrupamentos dentro dessa idade ali, né? Então, eu quero juntar, por exemplo, quero que ele pegue de 0 a 12 e chame... Ou, sei lá, de 0 a 2 e chame de bebê. De 0, de 2 a 12 de criança. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar essa idade aqui. Eu vou criar uma coluna com base na coluna idade. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um comando que se chama case when. Então, case when. Caso quando, né? A tradução aqui é horrível. Caso quando idade seja menor ou igual a 2. Então, quem trabalha com planilha é tipo o C, sabe? Aquela fórmula C do Excel, então. Então. Then. 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 Então, é... Ele vai me retornar e a gente vai botar uma palavrinha. Bebê. Pra botar a palavrinha que é uma string entre aspas simples. Certo? Aí, pra ficar bonitinho, pra ficar boa a leitura. Então, quando... Eu dou um tab aqui, tá? Eu só pulei a linha, dei um tab e ele faz isso. Aí. Outra coisa. Então, when... Aí, beleza. Não precisa botar nada em conta e vírgula lá. When... Aí, continua. When... Idade. É... Maior... Maior do que 2. Tá. Ok. Entendi. Maior do que 2. And. And. Idade. Menor. Do que... Menor ou igual a 12. Then. É... Sei lá. Criança. Menor ou igual a 12. And. idade menor do que 20, then adolescente. E when idade maior do que 60, maior ou igual a 60, idoso. Then, then, idoso. E aí, qualquer coisa entre 20 e 60, ele é adulto. Então, eu posso botar else, então qualquer outra coisa que não esteja dentro do que eu já determinei ali, else, qualquer outra coisa, adulto. A gente precisa decorar essa sintaxe, isso é o tipo de coisa que vocês pegam só quando vocês forem trabalhando, tem um slide bonitinho dizendo como é que é essa coisa aí. Aí, end, quer dizer, você está terminando esse comando, end, else, e aqui necessariamente ele te pede que você nomeie essa coluna, então, else, vou chamar de faixa etária, não é uma faixa etária, mas vocês vão entender. Beleza. Aí, pronto. Se eu não fizer nada, só para vocês entenderem como é que ele funciona, se eu não fizer nada, só criar essa coluna, ele vai me trazer em cada linha o que que ele é, está vendo? Idoso, adulto, bababá, tá? Só que eu quero fazer, eu quero contar cada coluna, então vou botar meu count aqui, grupo. É, porque o case, ele é, na verdade, o case, ele está dentro do select, então, tudo isso aqui é uma coluna, tanto que você bota o s, você bota esse aliás aqui, de faixa etária, ele é uma coluna nova que você está criando. Se eu botasse aqui, é, o faixa etária, é vírgula, asterisco, ou seja, depois do faixa etária, me traz todas as colunas, ele traz o faixa etária e depois todo o resto da base de dados, tá? Então, é, eu vou botar aqui, count, asterisco, group by, faixa etária. Aí, agora, é muito mais fácil a gente fazer a análise ali e tudo mais, né? Aí, sei lá, estou viajando aqui, pode ser legal, sei lá, fazer isso para o Brasil inteiro e para o seu município. Aí, você pega as duas e compara, se o seu município teve mais adolescentes e crianças do que a média do Brasil, né? Compara as porcentagens de mortes e tudo mais. Beleza? É, pronto. agora, agora, vamos voltar aqui para o nosso, pô, gente, estou feliz, a gente está exatamente aqui no meu, no meu cronograma, que é o Milagres, tratando de mim. Cadê a minha, a minha slides? Bom, aqui vocês têm, vocês já devem ter visto todos os municípios. Pronto, aí agora, vamos para o join, que é o último comando que eu quero mostrar, que é o mais legal de tudo da SQL. Vamos baixar essa planilha de municípios, que é justamente a planilha que tem, é uma base com o nome dos municípios. É, baixa. Lembra o processo de importação, né? Baixa, file, importe. Aí, ah, que legal, essa veio toda errada, que pouco que a gente dá para mostrar. Aqui, está vendo? Veio com o caractere troncho, aí a gente muda aqui o TF8 para ISO, já ajustou, e veio separado, está vendo que está separado aqui a ponta e vírgula? A gente diz para ele que é a ponta e vírgula. Ok. Aí, reparem aqui do lado direito como ele já aparece aqui minha tabelinha de municípios também. Agora, nossa base tem duas tabelas. não sei o que fica aqui, ficou 214, não sei o que está bem. Beleza. Aí, uma coisa legal para vocês, sempre que vocês abrirem alguma coisa, vocês querem dar só uma olhada muito rápida de o que tem na tabela, select asterisco from municípios. todo mundo conseguiu já subir aqui em municípios? Bota os separadores e... acontece muito. Isso acontece muito. Ah, não. Aqui. Obrigado. 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 Vamos lá. Para ver rapidamente o que tem na base, a gente dá asterisco from município e bota aqui limit, tem um comandinho, limit 10. Então, ele não vai rodar todas as linhas, ele só vai pegar 10 linhas aqui, tá? E aí a gente consegue ver o que tem na base aqui muito rapidamente. Mas é aqui que a gente... Qual a ideia aqui? Que a gente consiga cruzar essas duas bases porque na do DataSuis original não tem o nome do município, né? E aí fica muito chato, né? Digamos que eu queira fazer uma análise mais... Não quero um por um dos municípios, eu queira saber o nome de cada município quando eu fizer minha busca. Então, o que eu vou fazer? Select asterisco from... Vamos voltar aqui... DataSuis. Aí que a gente vai usar o join, tá? Select from DataSuis. Asterisco from... Join. Tá? Aí como é que é o join? Eu vou juntar com a minha outra tabela, que no caso é o municípios, tá? E que que é... Onde que elas se igualam? Tá? Elas se igualam na coluna... Qual é a coluna que é igual? Para que ele possa bater uma com a outra. Quem trabalha com planilha seria... Muito mal comparando o PROC V aqui que a gente tá fazendo, para ele cruzar as duas informações. Então, aqui a gente vai usar a... Deixa eu até conferir. É o... A gente vai cruzar pelo ID Município Residência. ID Município Residência, que é o que a gente usou na oficina toda. com o... Deixa eu ver aqui... Pódigo Município Completo. Boa. Pódigo Município... Pódigo Município Completo. Tá? Então... ON... É... Aí como é que é? ID Município Residência. Mas o ID Município Residência é de onde? Aí a gente bota um ponto e bota o nome da tabela. Data SUS. Tá? Então, ele vai juntar onde? No ID Município Residência da Data SUS. Onde ela foi igual ao ID... Desculpa. É... Ao código... 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 Esse... 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 Acentuzinho aqui tá... Como que eu boto o assento aqui, gente? Não parece que não... Não, não parece que não é no móvel. É pra aparecer. Ótimo. Ah... Olha só. Ai, Jesus. mas não não funcionou que alegria eu não consigo nem manipular essa coluna porque funciona? alguém já testou? sim pois é, mas como é que eu vou na meia coluna se eu não consigo me referenciar a ela pode ser deixa eu ver se aqui eu consigo bom, dá pra ver porque que também é que essa eu fui talvez um pouco infeliz em pegar essa base aqui dá pra ver de porquê que no no padrão a gente sempre bota caixa baixa sem acento o nome das colunas pra ninguém tem esse problema que a gente tá tendo agora calma aí, calma aí como é que é? você vai no dia executado certo aí abriu a tabela de música ali do lado sim e dá pra você arrastar o corpo olha caraca muito bom muito bom como eu fiz o que? como eu fiz o que? tá aparecendo essa aqui tá aparecendo essa pessoa aqui? tá tudo grito vai aqui ó view e vai em DB esquema tá aqui em cima DB esquema tá vendo? tá vê se rola pois é vamos ver se sem aspa ele faz eu não entendi é é é É graça. A e D, sei lá. Espaço A e espaço D. É. DataSource, S. É. Quando você bota o Alias, não precisa... É, você pode botar ou As, ou S, ou não. Mas e o que eu ganho com isso? Aí, tira um... Não, eu tô aí. Ah, foi isso. Tem município? Ah! Agora eu não sei. Coloca aqui dentro do município. Sim. DataSource... Tão aí. Por quê? Ah, sim, tá. Gente, viajei aqui. É o contrário, tá? A tabela... A tabela de onde vem é primeiro e depois é o ponto da coluna. Tabela... Município de residência. A e... E, ponto... A e... Deu certo com... Mas aí, eu tenho que voltar aqui... Com as aspas. Com as aspas? Isso. Gente, o Johnny é bem mais fácil de entender do que isso, viu? Tá, aí o que que aconteceu? Ele só puxou... Ele puxou, na verdade, o asterisco dos dois. Então, na verdade, o que que ele fez? Ele juntou um monte de coluna de acordo com o join que a gente mandou. Então, ele pegou a... Cadê? O ID Município Residência. Bom, tá em algum lugar aqui. O ID Município Residência, 14-0-100, blá, blá, blá. E ele procurou o 14-0-100 de municípios e colou todas as linhas do 14-0-100 de municípios do lado de cada uma aqui, tá vendo? Então, ele reproduziu aqui cada uma das... Aqui, tá vendo? Boa vista. Beleza. Só que não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer... O que a gente quer fazer é... Vamos puxar aqui, pra gente visualizar bem, o nome... Só essas duas colunas, o ID do Município Residência, em vez de puxar todas, puxar ID, Município Residência, da coluna, da tabela, é... Data SUS, e o... a... o código município completo... Não, desculpa. O nome do município, não é isso? Nome... Nome município... Ai, Jesus, também tem assim. Vamos lá. Municípios, ponto, nome município... Eu acho que se você começar a digitar, nome município, ele aparece... Ah, vamos lá. Vamos lá. Municípios, ponto, nome... Ah, pronto. Aí ele deu aqui. Dá pra selecionar porque... Ah, boa. From Data SUS. Ah, tem que colocar aspas do mesmo jeito. Você não precisa de aspas? Não, então não é esse o problema. Calma aí. Você usou o A e o B? Ah, agora foi. Ah, é. Eu tinha que usar o A e o B, com as doadas. Ah, não. Tem que usar. Pois é. Também não sabia não. Bom. Funcionou. É... E aí, pronto. Aí aqui a gente consegue ver. Então, ele puxou só essas duas. E aí, agora a gente pode fazer nosso... Nosso count, nosso agrupamento e tudo mais. Sempre respeitando essa nomenclatura. Vamos fazer aqui, count... Count... Asterisco... From Data SUS. Ah, join... Blá, 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 blá. Aí aqui embaixo a gente começa com o nosso... Aqui com o nosso grupal. Eu quero agrupar pelos dois. Eu quero agrupar os dois. ... Com o nosso grupo. Será que dá para? É... O nosso grupo. É a palestra. Pronto, aí a gente tem cada um, tá vendo? Deu pra pegar? Gente, ó, deu nosso tempinho aqui, bem na risca, queria mostrar só pra vocês rapidinho outras coisas que eu deixei na apresentação pra vocês. A ideia era ter dado tempo da gente fazer uma oficina aqui, desculpa os exercícios, mas eu acho que vocês podem fazer depois, enfim, fica aí pra vocês fazerem. As quatro de cima é pra treinar o que a gente fez já, as quatro de cima vocês conseguem fazer com tudo que a gente viu hoje, os comandos. A de baixo, a última, e assim, uma coisa que achei legal, voltando a essa pessoa número 1, a mais velha, digamos, do município de vocês que morreu em 2020, na linha, ao longo da linha vocês podem pegar um monte de informações, ela morreu de quê? Ela morava onde? Ela nasceu onde? Que horas ela morreu? Onde ela morreu? Foi no hospital? Foi em casa? Tudo mais. Então, essa base é bem legal, porque dá pra gente ter um monte de pauta ali. Essa extra é porque algo vai ser muito comum, vocês vão ter que procurar, não dá pra fazer com os comandos que eu passei aqui, vai ter que ter um comandinho extra, que é de recortar uma string, porque aqui é cada mês. Não existe cada mês, o que tem é a data do óbito inteiro, então vocês vão ter que tirar o mês ali do meio, e pra isso vocês vão ter que fazer algo muito completo, que é dar um Google pra descobrir qual o comando do SQL. Ah, e o EDB Browser funciona com SQLite, tem vários SQL, né, então, e os comandos são diferentes de um SQL pra outro, SQLite, mais SQL, não sei o quê, então, quando vocês procurarem aqui, se forem fazer isso aqui, sempre procurem SQLite quando vocês estiverem usando o EDB Browser. Vou pedir, por favor, que vocês preencham aqui o form pós-coda, que é a mesma pergunta do começo, perguntando quantos vocês sabiam antes, pra ver se eu estou. por favor, me mandem e-mails com feedbacks, por favor, realmente me mandem, feedback é muito importante, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou só pedindo um feedbackzinho, é sério, é legal pra gente melhorar, essa, pra ser bem sincero com vocês, é a primeira oficina de SQL que eu dou, então, pra mim é bem legal se vocês puderem me dar um feedback. E aí, o que eu deixei aqui também pra vocês olharem depois, eu falei lá no começo, eu fiz um recorte de 2020, nessa base de dados que eu peguei na base dos dados, né, nesse projeto, aí eu deixei o link pra base completa, que é pra vocês, que aí vem dados desde 96, então é bem legal, por exemplo, se vocês agruparem por ano, uma coisa que eu brinquei lá é a idade média das mortes por ano, e você vê desde 96 aumentando um pouquinho cada ano a idade média, em 96 a idade média dos mortes era 60 e poucos, hoje já está em 70 e poucos, enfim, dá pra fazer um monte de brincadeira, e só que aí vocês vão usar, em vez do DB Browser, também pode baixar inteira e usar o DB Browser, mas é isso, vai demorar, depende do computador de vocês, cada query, cada comandozinho desse vai demorar minutos pra fazer, porque fica muito pesado, mesmo no SQL, e aí, mas na base dos dados ele conecta direto com o Big Query, que é do Google, e aí vocês conseguem fazer em segundos também dentro do Big Query, que é, enfim, é muito simples de usar, é a mesma, se vão usar o mesmo código, mesma coisa, é um SQL que roda dentro do Google, então ele é escalável, e aí fica muito rápido. E aqui tem todos os comandos pra vocês entrarem lá e tal, conta gratuita do Google, não precisa fazer nada, na conta de vocês do Google, vocês vão conseguir fazer bonitinho. E aqui, enfim, são mais exercícios pra treinar, e aqui, esses outros eu também deixei o... Esse aqui eu tinha intenção, como esse aqui eu tinha intenção de fazer aqui, eu não deixei as respostas. Mas esses aqui de baixo, eu deixei até os gabaritozinhos de como, dos comandos, tá? Então... Ah, e aqui tem umas referenciazinhas também, tem um tutorial da escola de dados, de SQL, e o site da W3 School pra SQL também, que tem os comandos todos. é isso gente, obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado.